O que é que é pessoal? Aqui é o incógnito. Onde é que eu me encontro? Canadá! Pois é, meus amigos, Canadá... Ora, tive que ficar em trabalho e mesmo antes de vir do Canadá, o que é que eu fiz à minha máquina? Como vocês sabem, tinha mandado vir um downpipe, o vídeo ainda não saiu, mas está quase a sair e andei ali quase duas, três semanas com a máquina e o barulho... Não o barulho, o barulho está espetacular e brutal, mas mais a ressonância interior. Ou seja, já quando eu tinha eliminado o mid-silencer, ou seja, a panela do meio, o chamado ressonador, não tem que aumentar ali um bocado a ressonância. E principalmente agora com o downpipe instalado, está um bocadinho mais alto. Por isso, o que é que eu fiz? Andava à procura na net de Resonators para instalar e encontrei um na loja Center Chips, eu depois deixo o link na descrição. E, pá, a instalei. É um Vibrant, aquilo é vendido como da marca STC, ou seja, da própria marca da Center Chips. Por isso, eu já instalei. Eu não tive tempo para gravar esta parte inicial, por isso deixo aqui o vídeo, ou seja, diretamente do Canadá. Espero que gostem do vídeo. É um pequeno vídeo aqui da instalação, com um cold start antes e um cold start depois. E com um ou outro videozinho lá da instalação na LDMs Escapos, mais uma vez escolhi a do meu amigo Pedro. Um obrigado. Um obrigado para ti, pelo excelente trabalho. E pronto, espero que gostem do vídeo. Agora aderi aos Patreons e aos PayPals, para quem quiser subscrever... subscrever não. Para quem quiser ajudar o projeto, toda ajuda é bem-vinda, por isso conto com vocês. Continuem a subscrever-me no YouTube e nas redes sociais, a seguirem. E pronto, vamos lá ver o vídeo. Olha, mais uma vez um abraço a todos e... bora lá! . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.